Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou personal trainer, tenho uma empresa que chama Mamãe Informa e a ideia é que as grávidas e as mães sejam ativas e continuem ativas depois do parto. A gente sabe da importância da atividade física, independente da fase que a gente esteja, mas durante a gravidez é super importante porque várias mudanças acontecem no corpo da mulher, a gente tem uma série de liberações de hormônios, a barriga aumenta, isso muda o centro de gravidade, muda a requisição dos músculos, né? Então é sempre importante que a pessoa se mantenha fisicamente ativa. Hoje eu estou aqui com a Mônica. Oi Mônica, tudo bem? Você sempre fez atividade física? Sempre, sempre gostei de atividade física. Eu comecei assim aos 13 anos de idade, mas na verdade desde criança eu sempre fui acostumada, porque meu pai foi campeão de fisiculturismo. Jura? É, e eu via muito meu pai fazer atividade física até em casa, né? Exemplo é tudo, viu gente? Então assim, tem que ter um cuidado muito grande. Sim, isso é verdade. Porque a gente carrega uma vidinha aqui dentro, né? Com certeza. Vamos fazer uns exercícios? Vamos propor uma sequência de exercícios aqui então. Eu sugeri aqui para a Mônica dela fazer um exercício que qualquer mulher pode fazer em casa. Basta um paninho, a gente está usando um feltro aqui e um piso que escorregue. E ela está fazendo um agachamento que vai trabalhar a parte interna da coxa. E agachamento é um exercício completo, trabalha também o bumbum, ajuda nos músculos das costas. Outro exercício que eu sugeri, ainda usando o paninho, é que a Mônica escorregue a perna lá atrás, como se fosse um afundo, e volte. Também vai trabalhar toda a musculatura da perna, parte da frente da coxa, parte de trás da coxa, o bumbum. Todo mundo acha que bumbum é bom só para desfilar na praia, né? O bumbum ajuda a manter as costas. Quanto mais forte você tem o bumbum e o abdômen, menos você força as suas costas, a região lombar. Um outro exercício que a gente sugere é sempre o trabalho de corpo, né? Essa musculatura abdominal, a parte das costas também. Então, essa prancha lateral. No caso, ela está sustentando todo o peso do corpo, no braço e nessa região do abdômen e das costas. Outro exercício aqui é a elevação de quadril. Vai soltar o ar quando o quadril sobe, pega o ar quando desce. Também intenso trabalho de posterior de coxa, bumbum. Sempre importante manter a respiração regulada durante o exercício para não ficar em apneia, né? Uma coisa que as grávidas sempre têm que prestar atenção. Esse exercício que a gente está fazendo, nós usamos aqui um espaldar e um conjunto de elásticos. Você pode aumentar a resistência conforme você for colocando mais elásticos para fazer o exercício. Mas você pode pendurar em outros lugares, uma cadeira, um poste. Aqui a ideia é que ela trabalha a musculatura das costas, bíceps, vai precisar bastante de braço para carregar a criança, né? E a região posterior de ombro também, que a gente tende a ficar um pouco mais curvado, principalmente quando está com o bebê no colo. Então, é importante trabalhar toda essa região para a gente não sofrer depois. Esse exercício aqui que a gente propôs é como se fosse uma flexão de braço, né? Trabalha os mesmos músculos da flexão de braço, então peitoral, ombro, tríceps. E a gente está fazendo aqui com elástico também, bem fácil de colocar em qualquer lugar. Foi super tranquilo, eu adoro, mas eu adoro também quando acaba, né? Que a gente fala assim, nossa, missão cumprida. E tem toda aquela descarga hormonal do prazer, aquela coisa, né? De, ai, que delícia, agora eu estou relaxada, pronta para outra. Mas é assim que eu me sinto, que eu falo assim, quando eu não faço, é muito engraçado que eu fico muito mais cansada. Sim, é verdade. Aí eu faço atividade, eu me sinto bem, me sinto com missão cumprida, acho que eu já posso comer direitinho. Não, não pode, né? Ah, mas direitinho, um pouquinho. Manter a alimentação saudável é essencial. Não, é essencial, estou brincando. Apesar da fome, é verdade, gente. Eu acho que assim, na gravidez a gente tem que pensar o contrário, que o que a gente tem que comer é coisas bem saudáveis, porque está levando tudo para o bebê. Exatamente, não tem essa de comer por dois, né? Não. Um e meio. Um e meio é ótimo. Um e meio. Um e meio. Um e meio.